Olá, meus queridos e amados, é com muita alegria que venho compartilhar com vocês a chegada da minha carta do Google Adsense. É muita felicidade diante de tantas lutas e sacrifícios, de tantas etapas difíceis de cumprir. Mas, finalmente, o dia que todo youtuber sonha, o dia de receber a cartinha do Google. Então, no início do ano, mais especificamente por volta do dia 1 ou 2 de março, eu enviei uma solicitação para participar do programa de parcerias do YouTube. E, menos de 24 horas, eu fui atendida. Eles responderam que o meu canal estaria sendo aprovado para participar do programa de parcerias. Então, eu recebi o e-mail no dia 3 de março, comunicando da aprovação do meu canal. Quando foi no dia 30 de abril, eu recebi outro e-mail deles, do YouTube, no caso, comunicando que eles teriam enviado a carta para mim. E que essa carta chegaria em, no máximo, três semanas. Aí, quando foi ontem, dia 21 de maio, essa carta chegou no meu endereço. Eu fiquei super feliz. Eu nem estava esperando que ela chegasse tão rápido. Então, todo o processo do início, de quando eu solicitei, até a data que a carta chegou ao meu endereço, se passaram pouco mais de dois meses. Então, eu considero que foi um processo rápido. Considerando que outros amigos, eu já ouvi relatos de outros amigos que passaram muito tempo para receber essa carta e até outras pessoas que nem receberam a carta tiveram que enviar outra solicitação. Então, foi bem rápido. Eu estou muito feliz. Agradeço primeiramente, em primeiro lugar, a Deus que me permitiu chegar até aqui. E, em segundo lugar, a vocês, meus amigos que estão aqui comigo me apoiando, me ajudaram. Porque aqui na plataforma, a gente só cresce se for um ajudando o outro, se for de mãos dadas. Se não for dessa forma, não tem como a gente crescer. A gente só cresce porque vocês estão aqui, porque vocês nos apoiam, porque vocês assistem o nosso trabalho. Então, eu não poderia deixar passar esse momento sem compartilhar com vocês, minha família Tube, essa conquista. E agradecer imensamente do fundo do meu coração por a presença de cada um de vocês aqui no meu cantinho. Todos nós, que somos youtubers, sabemos o quão difícil é nós atingirmos as metas que a plataforma nos impõe. Em primeiro lugar, nós temos uma meta enorme, que é de alcançar mil inscritos. Depois, em segundo lugar, vem a meta de atingirmos as quatro mil horas de visualizações. E, por último, vem a meta de sermos aprovados no programa de parceria. Por quê? Porque o nosso canal, ele passa por uma análise. Depois de tudo isso, ele ainda passa por uma análise rigorosa para ver se ele atende as diretrizes da plataforma. Só assim é que a gente pode ou não ser aprovado para o programa de parcerias. Então, são etapas difíceis de cumprir e só nós que estamos aqui na plataforma sabemos. E sabemos também que nada disso é possível se os amigos não estiverem nos apoiando. Então, é por isso que eu reforço, gente. Vamos nos apoiar, vamos ajudar os amigos. Vamos ser fiéis, vamos ser sinceros com os amigos para que todos nós possamos chegar lá. Porque eu torço e rogo a Deus para que todos os meus amigos consigam. Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto foi doloroso e muitas vezes até quis desistir. Mas, com fé em Deus e com a ajuda dos amigos, a gente chega lá. Então, eu acho que a gente deve se apoiar cada vez mais ao ir no trabalho dos amigos. Não pular os anúncios, apoiar realmente, estar ali assistindo o vídeo, não pulando os anúncios, não saindo do vídeo, sem que o vídeo seja concluído. Porque é isso que nos ajuda, né? Então, se a gente quer ajudar, a gente tem que ajudar também. Então, vamos aqui. A carta é basicamente isso. Ela vem com um código, certo? É o código PIN. Esse código PIN, a gente vai inserir no e-mail que o YouTube mandou para a gente. Aqui ele está coberto, né? Porque como é um código, não pode ser revelado. Então, está aqui coberto, mas aí a gente insere esse código PIN. E tem aqui ao lado as etapas 1, 2, 3 e 4, que a gente deve cumprir. E depois esperar a mensagem de confirmação do YouTube, para a gente ter certeza de que tudo deu certo. Então, é isso aí, pessoal. Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amigos que aqui estão. E até o próximo vlog. Tchau, tchau.